Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias 6 e 17, aumenta aí, aumenta aí Ricardinho Ei, carnaval tá chegando meu amigo, olha só Quero a sua participação através do nosso WhatsApp 993276649, 993276649 Você já tá se preparando pro carnaval? Já tem as informações pra você passar esse carnaval seguro e de muita alegria? Então meu amigo, manda aí a sua sugestão pra mim Porque olha só, olha o que tá aqui atrás de mim, ó A maior transmissão do carnaval de rua tá chegando É, olha, reportagens, flashes durante a programação Você já acompanhou a Samara aí agora há pouco, né? Todo conteúdo exclusivo do carnaval de rua de Manaus Você vai encontrar aqui na tela da TV Tempo SBT Amazonas Olha só o que vem por aí, roda aí Entre no ritmo da machinha, do frevo, do samba SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera Direto da Banda da Bica Caia na Folia com a gente SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Olha só que bacana, e olha, eu quero a sua participação Porque eu, Marcelo Asmar, toda a equipe do jornalismo Vamos estar lá na Banda da Bica fazendo a transmissão ao vivo É a melhor equipe de Manaus, meu amigo E a equipe mais alegre do Estado Você vai acompanhar no SBT Folia Aqui na telinha da TV em Tempo Transmissão ao vivo do Carnaval de Rua aqui de Manaus Então se liga, participa com a gente nas redes sociais Facebook Temos o Instagram também Vamos fazer muita coisa bacana no Instagram E na televisão através do nosso WhatsApp Então participa aí com a gente através do nosso WhatsApp Vai agendando aí, ó, 993276649, hein 993276649, eu espero por você Vamos pular esse carnaval junto, hein Vamos pular esse carnaval junto E olha, iniciou nessa semana a campanha de doação de sangue no município de Parintins Para o Carnailha desse ano O tema é Sanguefolia, o legal é doar A meta é arrecadar pelo menos 100 bolsas de sangue Quem traz os detalhes na tela dos 6 horas é o Rony Belchior SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Fazendo parte da estrutura do Carnailha e Carnaboi 2020 A Secretaria de Saúde de Parintins lançou a campanha Sanguefolia O legal é doar O objetivo é coletar pelo menos 100 bolsas de sangue para atender a demanda No período carnavalesco na ilha O Banco de Sangue de Parintins está recebendo todos os tipos sanguíneos Neste ano, a Sença adquiriu uma câmara frigorífica maior para a estocagem das bolsas até o carnaval Atualmente, o banco conta com menos de 100 doadores ativos E espera aumentar esse número com a campanha até o carnaval Para ser doador, é necessário ter boa saúde, ter acima de 18 anos e pesar acima de 50 quilos SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Olha só, aí o comércio de Manaus Também está animado com as vendas para o carnaval deste ano, né? Mas olha, a fiscalização vai passar por diversas lojas Para saber se os produtos que estão à venda estão dentro das especificações Estão dentro das normas do Inmetro Patrícia de Paula traz os detalhes na tela dos 6 horas SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Carnaval é momento de cores, fantasias e muitos acessórios Festa democrática que acontece em todo o Brasil Em Manaus não é diferente A procura por artigos para a diversão do carnaval Fez com que os donos de lojas de centros comerciais da capital Se movimentassem para atender a procura do folião Só que os donos de lojas precisam ficar atentos para algumas regras O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza a operação Carnaval Seguro O foco são as fantasias Ela só tem que ter informações obrigatórias Quais são essas informações? Modo de lavagem, a composição, o texto Porque se a criança tiver algum tipo de alergia Ela precisa dessa informação Então por isso que ela é obrigatória O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas Está realizando até o dia 14 de fevereiro A operação Carnaval Seguro O foco são dois produtos O primeiro é o preservativo Que nele deve conter o selo do Inmetro O segundo são roupinhas assim como essa de Carnaval Que precisa ter uma informação Sobre o tipo de tecido e também o tipo de lavagem Quando é acompanhado de uma máscara como essa Precisa também ter o selo do Inmetro Porque configura brinquedo A empresa que não justificar nos seus produtos Esse tipo de informação para o cliente Poderá ser notificado E pagar uma multa de até 200 mil reais As fiscalizações vão ser realizadas em todas as zonas da cidade Nesta loja que fica no Vieira Alves Tudo certo Não foi encontrada nenhuma irregularidade Mas o cuidado não é apenas com as fantasias A procura por preservativos masculinos Também aumenta nesse período O produto também é foco da fiscalização do IPEM O preservativo tem que ter a certificação do Inmetro Que garante que aquele produto passou por uma qualidade Por um teste Que dá segurança para o consumidor E tem que ter as informações obrigatórias De uso, de advertência, de fabricante, validade E fica o alerta aos comerciantes Que venderem produtos sem certificação Será notificado E a multa pode chegar até 200 mil Dependendo do porte e da reincidência dele A fiscalização vai até o dia 14 de fevereiro Agora o folião precisa ficar atento ao selo de certificação Ele contribui para a segurança do consumidor Que não quer dor de cabeça Porque a palavra de ordem Esse mês é de muita diversão Nesse carnaval Carnaval SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Olha, todas essas dicas que você está vendo aqui A partir de agora você vai Vai ser muita Vai ser rotina, hein A gente vai trazer muitas informações sobre o carnaval Sobre o que está acontecendo na cidade Inclusive dicas de maquiagem Com rai, né? Hum, perdão Com dicas de customização De fantasia De abadagem Enfim A gente vai trazer muita dica Para você que acompanha aqui A tela dos 6 horas Acompanha a gente logo cedo aqui Todos os dias De segunda a sexta Se prepara Que vai vir muita novidade bacana para você, hein? Bom, agora a gente vai Direto para Manacapuru É minha diretora Porque Deve denúncia feita lá pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas O IPAAM A Polícia Civil realizou uma fiscalização Em Manacapuru Onde foi fechada uma madeireira Porque estava extraindo madeira ilegal O meu querido Marcelo Bezerra Traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas Bom dia, Márcio Bom dia a todos Que acompanham o Jornal 6 Horas Notícias Aqui pela TV em Tempo Pois é Aqui em Manacapuru Na região do Baixo Solimões Uma madeireira foi fechada Por extração de madeira ilegal A polícia chegou até o local Através de denúncia anônimas O dono do local foi detido E levado à Delegacia do Meio Ambiente Ele teve que pagar uma multa De 300 mil reais Várias outras irregularidades Foram encontradas pela equipe de fiscalização Do Instituto de Proteção ao Meio Ambiente IPAAM O proprietário deve responder ao processo em liberdade Volto com você aí no estúdio Grande Marcelão Obrigado pelas informações E olha, em sua terceira participação Na Copa do Brasil O Manaus Futebol Clube encara O Curitiba na Arena da Amazônia Partida válida pela classificação Da segunda fase da Copa do Brasil O repórter Vitor Massulo Traz os detalhes na tela dos 6 horas O jogo tão esperado entre o Manaus Futebol Clube e Curitiba Acontece hoje às 9h30 da noite Na Arena da Amazônia Os ingressos variam de 20 reais a meia E 40 reais a inteira O Manaus Futebol Clube é comandado pelo técnico Wellington Farjado Os torcedores prometem lotar a Arena da Amazônia Vale destacar que essa é a segunda fase da Copa do Brasil Se o Manaus Futebol Clube vencer o Curitiba Ele deve enfrentar o time que vencer a disputa Entre Gama do Distrito Federal E Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul Obrigado Vitão Vai acompanhar esse jogaço aí na Arena da Amazônia E nessa quarta-feira A Artrupe Produções Artísticas Abre as inscrições para a seleção de roteiristas de Manaus Interessados em receber consultorias De roteiro de curta-metragem Débora Martins traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas A oportunidade faz parte da contrapartida Do projeto Cine Artrupe Que vai oferecer 18 vagas Sendo 3 para cada zona de Manaus Os participantes precisam enviar um roteiro No prazo de 12 a 16 de fevereiro Não precisa ser um roteiro completo Apenas apresentar uma sinopse da ideia Com no mínimo 3 linhas Os candidatos selecionados também vão participar De consultoria com membros da Artrupe De forma individual Para participar basta preencher o formulário Que aparece no endereço na sua tela E os resultados com os nomes dos selecionados Será divulgado no dia 27 de fevereiro Já a consultoria está prevista para o mês de março Uma oportunidade bem bacana E quem gosta vale a pena aproveitar Volto com você Obrigado Débora pelas informações E olha, vamos voltar a falar dos casos de polícia Um homem foi preso Suspeito de participar de uma quadrilha Que falsificava documentos Para aplicar golpes em lojas de Manaus A prisão aconteceu Quando ele tentava comprar um veículo De alto valor Pelo menos aí 70 mil reais Já já eu trago os detalhes para você Não saia daí Eu volto já Música 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 Música